Pessoal, acabei de anunciar aqui no Colégio de Líderes da Assembleia que eu entrei com obstrução e eu vou travar todos os projetos que entrarem no plenário, com exceção da repactuação das dívidas do Estado para com o Governo Federal. Os demais, todos eles eu vou travar na condição de vice-líder do PTB. Por quê? Porque eu entendo que a Assembleia de São Paulo tem que se debruçar a respeito da quarentena. Os decretos da quarentena precisam ser aprovados pela Assembleia. Eu acredito que o Legislativo tem que participar disso. Então, enquanto não entrar o decreto legislativo meu, que é o protocolar aqui, nem que se for para ser derrubado, mas pelo menos a Casa tem a apreciar esse decreto, entendeu? O Governo não pode simplesmente fazer o que ele bem entender. Eu permanecerei em obstrução, entendeu? Em outras palavras aqui, eu estou colocando o meu na reta, entendeu? Porque eu sei que vão vir muitos deputados nervosos, bravos, ah, mas é porque meu projeto não está sendo aprovado, mas é porque... Ah, porque está acontecendo isso. Eles têm total legitimidade de reclamar a respeito disso. Mas é verdade também que o Legislativo está sendo jogado de escanteio, está sendo jogado para nada, ou seja, está sendo inutilizado. O Governo do Estado está fazendo com que o Poder Legislativo deixe de existir. Eu acredito que para a quarentena, nesse momento tão delicado para a população do Estado de São Paulo, que é a redução dos direitos fundamentais, a Assembleia Legislativa precisa ter voz ativa. E é por isso que eu vou continuar obstruindo. Todas as vezes em que eu estiver no plenário, na condição de vice-líder, substituindo o líder, eu irei obstruir todos os projetos que ali passarem, enquanto não for pautado o decreto legislativo que fale sobre a quarentena. Ou seja, para a gente fazer com que a população não sofra tanto com esses desmandos do governador, que quer simplesmente fechar o comércio e impedir a gente de conseguir trabalhar, de trazer sustento para a nossa própria casa. Eu acredito que dá para combater o coronavírus e, ao mesmo tempo, trazer sustento para a casa. Não da forma com que o governador quer fazer, voltando à fase amarela. Então, a minha proposta é para que a Assembleia tenha vida. É nada mais do que isso. E é por isso que nós estamos travando aqui os trabalhos do Legislativo Paulista, enquanto não for pautado o decreto legislativo a respeito da quarentena. Belezinha? Forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.